O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, acredita que a baixa adesão à vacina contra a poliomielite se deve ao fato de que os pais não tiveram contato próximo com a doença. Reportagem do Rio, Rodrigo Viga. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo essa semana aqui no Rio de Janeiro para que os pais levem seus filhos para tomar a vacina contra a poliomielite. Apenas 65% do público-alvo, crianças com até 5 anos de idade, se imunizaram até agora em todo o país. A campanha nacional em tese terminou há duas semanas, mas o apelo segue firme e de pé. A polio passou anos sem nenhum registro. Era uma doença considerada erradicada, mas voltou a aparecer em alguns países, até mesmo em nações consideradas desenvolvidas. Aqui no Rio de Janeiro, a adesão deixa muito a desejar. Na cidade, menos de 40% tomaram a vacina. No estado, pouco menos de 50%. Queiroga acha que muitos pais deixaram de vacinar seus filhos porque jamais tiveram contato, conviveram com a doença ao longo dos últimos anos, que parecia plenamente e completamente erradicada. Há uma queda de cobertura vacinal pela polio no mundo todo. Isso por quê? Primeiro porque as pessoas não têm mais receio da poliomielite. Aí procuram menos. Os jovens pais não sabem nem o que é isso. Então não leva para a sala de vacinação. Segundo, pela pandemia. Segundo especialistas, por conta da pandemia de covid-19, a imunização contra diversas doenças perdeu força. Mas as campanhas das secretarias municipal, estadual e do governo federal seguem de pé para levar de volta crianças, adolescentes e adultos aos postos de saúde espalhados por todo o Brasil. Do Rio, Rodrigo Fielga. As cataratas do Iguaçu têm vazão de água dez vezes.